Toma trepe trepe Sequência do em fui Toma, 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 toma mois No Toma, 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 Tomajut Usar, usá, pá, trepe trepe Mas que é mais fácil que cansar Não precisa de manual É mais fácil que cansar Não precisa de manual Essa tô pegando o cedo Encaixa ela no meu pal% Cacha ela na, cacha ela na, cacha ela No meu pal%, cacha ela na, cacha ela Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o Calambá, lançando só coro como sempre Um pouquinho de putaria, pensar no avião da bufetinha Eu disse que não tá em que ela tá sentada Se juntar com as amigas, ela fica a lutar Ela se calma, ela se calma Ela se calma, ela se calma Ela se metinha, ela fica a poupar Ela se calma, ela se calma, ela se calma Ela se metinha, ela fica a poupar Sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence-sequence Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Calambala, lançando só coro como sempre Então me bota, 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 bota Então me bota, 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 bota Para de fazer pirraça, ou mu de fazer pirraça, ou mu de fazer pirraça, ou mu de fazer pirraça A gente make it feel right, and in from my heart If you feel like you take me away A gente make it behave And it goes like this Turn me by the tongue in my mouth Push me till you're talking, I'll show you I got them moves like jack, I got them moves like jack I got them moves I need to try to control you Look into my eyes, I own you with them moves like jack I got them moves like jack, I got them moves I got them moves like jack Paca volando, paca volando, paca volando, cheira com a menina Na pivaca lá bom, na pivaca lá bom, na pivaca lá bom Na minha virada, de cima a baixo No chão, no chão, no chão, no chão, no chão O da voz já parou Vou sentar, vou sentar, vou sentar Vou sentar, vou sentar Papai Calvãs, aqui na Londres É com você Pra cima Estou aqui em cima Lc22, GGP22 A concorrência Píncia 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 Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Calamala Lançando só coro como sempre Tudo na minha chota Bota Tudo na minha chota Tudo na minha, tudo na minha, tudo na minha, tudo na minha chota Bota 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 Tô empurrando Vou tacar nessa tchutchuca Fala a buceta, fala a buceta, fala a buceta das filhas da puta Que a puna é só tchutchu Que a buceta das filhas da puta Quase mil na pra solta Pica, piga, 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 piga Ai meu peru, a minha senta devagar o bumbum Se não assim você machuca Ai, 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 meu peru A minha senta devagar o bumbum Se não assim você machuca Ai, 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 ai Fica de quatro, fica de quatro Tô la na tchaca, fica de quatro, fica de quatro Pode ser gostoso Eu vou votar Eu vou votar Eu vou votar Eu vou votar Vem no fim Paca, paca, paca Paca, paca, paca Me bota, me bota, me bota Me bota, me bota Eu vou sentar, caixereca de fracau Eu vou sentar, caixereca de fracau E bota, 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 bota Eu vou sentar, caixereca de fracau Vai, 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 vai Menina, perigosa, quero beber, aquela noite acertando Privida, menosa, eu fiquei aceitada da luta da checa Menina, não sei dela, não sei dela, não sei dela Privida, menosa, eu fiquei aceitada da luta da checa Cheita não viu? Cheita não viu? Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Cão Ambala, lançando só coro como sempre Privida, menosa, eu fiquei aceitada da luta da checa Menina, não sei dela, não sei dela, não sei dela Privida, menosa, eu fiquei aceitada da luta da checa Flim piranha, flim piranha, flim piranha, flim piranha É só sucadão na checa, é só sucadão na checa Menina novinha, chama pra fuder, chama pra fuder Chama ela que ela vem, 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 vem Outra base, vem, chama pra fuder Vem, 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 chama pra fuder Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se não me arrumar Procadão, não sei de onde te botar Eu tô com pressão, então vai já se prepara Na rapa, tão mata, tem, 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 tem Prepara, na rapa, tão mata, pinha Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o Calamala, lançando sabor como sempre Paraná, 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 paraná Paraná, 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 paraná Ai, tira no ar a calcinha, com toda molhadinha Cada batava toda Sabe que o Beto lá cê é foda, tô pra que cê gostosa Mas tem que cê brava tua boca Que coisa louca, quando ela chupa, acariciar Empina a bunda pro Manoberto Al-Ross Construiu teu talento com a tropa do Saddam Cê tira a vida Manoberto Al-Ross Construiu teu talento com a tropa do Micá Cê tira a vida Toma, se eu te consigo Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Pí pota, bota, bota Bota, 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 bota Ai, tira ele assim Paraná, 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 nay Paraná, paraná, nay Ela já vem sentando pra mim Vem rebolando, gritando meu nome Quatro parede de mulher pra homem Grita bem alto o meu sobrenome E no meu quarto ela joga chota Fica de quarto e pede que bota Eu tô falando a bunda que eu sei que ela gosta Que beat, salve dois, ele mata Então vejo o dono pra mim Vem rebolar, vai na minha Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Fica de quarto e pede que bota Fala a bunda que eu sei que ela gosta Que beat, salve dois, ele mata Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Calamala Lançando só coro como sempre